Talvez o Brasil Sou o Balanço O Papazinho, o Papazinho Hoje o meu Brasil Pra te procurar Eu cheguei ao fim Não é pra se ver Mas a cara é fera Chega de cá Eu vou Você me usou Pra me sentir E te preocupar Eu sei o meu fim Mas a cara é fera Chega de cá Mas não dá Chegou Vou me regrosar Mas não vou Eu vou me regrosar De como um gentil Esse jogo vai me enganar Por um trigo solto pra jogar Eu vou me enganar Eu vou me regrosar Um gentil Mas não vou me regrosar Eu vou me regrosar Eu cheguei ao fim Não é pra se ver Mas a cara é fera Chega a te brincar, vai cantar como eu não vou Chega a te brincar na Santana Lada A CIDADE NO BRASIL